O Zé Ronaldo vai esperar seriedade, honestidade, respeito ao dinheiro público, verdade, uma administração transparente, como eu sempre fiz ao longo da minha vida, da minha experiência de vida, como prefeito, quatro vezes de uma grande cidade. Um político ficha limpa e uma administração totalmente limpa e respeitando o cidadão e a cidadã. E respeitando as suas opiniões e lutando bravamente para acabar na Bahia com esse sofrimento do povo nesta tal central de regulação que as pessoas estão morrendo na fila dos hospitais sem conseguir vaga. Segurança pública, investimentos total na segurança pública, porque onde a gente chega hoje o povo só reclama de falta de segurança. Aqui mesmo em Camaçari é a tônica da sociedade e do povo, saúde pública e segurança pública. Isso serão temas de extrema importância na nossa vida. E não é palavra de político, embora eu seja político com muito orgulho, é palavra de homem. Que Zé Ronaldo é assim, diz a coisa e cumpre. Nunca assumiu o compromisso para não cumprir. Não para iniciar esta conversa, jovem. É isto, seriedade à frente do governo e com dinheiro público.